Ser Humano Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Ficar sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com o seu povo Fecha com quem está sem lentes documentos Na correria você sempre encontra tempo De demonstrar o que é ser gente de verdade Sempre puxando então a verdade É ser humano É ser humano É ser humano É ser humano Sabe chegar pra somar É ser humano Deixa a calor virar É ser humano Na hora que o tempo fechar É ser humano É ser humano Sabe o que teve e é É ser humano É tema da minha canção É ser humano Quero ter sempre no teu rosto Essa felicidade O teu sorriso iluminado Que me faz tão bem O teu astral pra cima já é marca a rede estrada Nesse teu jeito que não guarda a mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração alocado dentro do teu peito Quem está lotado transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consul Ficar sem jeito se deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com o seu povo Fecha com quem está sem lentes documentos Na correria você sempre encontra tempo De demonstrar o que é ser gente de verdade Sempre buscando o bem da humanidade É ser humano 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 Se sabe chegar pra somar É ser humano Não deixa a canoa virar É ser humano Na hora que o tempo fechar É ser humano 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 É tema da minha canção É ser humano Eu tenho esperança e fé No ser humano Eu tenho esperança e fé Eu tenho esperança e fé No self-esteem É ser humano É ser humano Ou é ser humano Com Gibi